Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora venho apresentar uma linda Fit Toro Freedom 1.8 automática 4x2 flex do ano 2020 com 1 km de apenas 6.800 km rodado, é isso mesmo, é um automóvel usado com cara de 0 km, né? E já deu para visualizar a cor cinza, que tem uma combinação perfeita com esse lindo automóvel, também a seta no retrovisor, isso é bom para evitar um acidente, principalmente em motoqueiro, que esses automóveis utilitários são cumpridos, né? E olha só, esse carro, inclusive o ex-supertário foi generoso, ele já colocou isso e o firme do automóvel, já colocou calha de chuva e também o engate traseiro, né? Revisões feitas na concessionária, com o manual do proprietário, chave reserva, o carro não tem detalhe, né? E o melhor, pronta entrega, inclusive com todos os tributos pagos, que é o licenciamento, IPVA e tudo mais, tá? Você vai comprar um carro zero, uma que está muito caro e sem contar que você vai ter que pagar IPVA na concessionária e sem contar a fila de espera que vai ter para você retirar o automóvel da concessionária. E o risco de aumento também, né? Que pode ter no automóvel. E vamos lá, resumir aqui o que o automóvel eu tenho, deixa de ter. Ele tem 139 cv de potência no Alcon e 135 na gasolina. Câmbio automático de 6 velocidades, com conversor de torque, ele chega numa velocidade 0 a 100 de 12.2 segundos. Tanque cheio de gasolina você vai fazer uma média de 672, ou no Alcon 468. Capacidade de 60 litros, beleza? Já deu para visualizar o volante multifuncional do automóvel. Você consegue entender o telefone celular, desligar. Tem o sistema de controle automático de velocidade, né? Que é o Cruze. Tem também o câmbio borboleta, troca de marcha no volante. E esse automóvel está impecável. Olha o kit multimídia, que linda. Tem o sistema operacional, ó, que sensível na tela. O Apple CarPlay, Android Auto, o acabamento em primeira. Ou seja, é um carro, sim, que se você está com vontade de comprar, e eu te indico, hein? Pode comprar de olho fechado, que essas City Toro, elas são muito boas, beleza? E sem contar também a garantia de fábrica, né, do automóvel, que são 3 anos. E ela se encontra na garantia, porque revisões feitas em condicionária. Beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Daniel e segue o meu contato. Valeu!